Vamos então ver como está o movimento nas avenidas e rodovias de Campinas, nesse momento, altura do quilômetro 129 da rodovia Dom Pedro Trânsito, um pouquinho mais intenso do que a gente viu nos últimos dias, afinal essa é a saída para o carnaval, pessoal já indo viajar para curtir e muito a folia de 2024. A expectativa é grande de trânsito nas rodovias da região, por isso mesmo a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Natália Silva, que está na rodovia Raposo Tavares, acompanhando a movimentação por lá. Na, como que está por aí o movimento dos carros, de todos os veículos na rodovia Raposo Tavares, muito boa tarde a você. Oi Júlia, boa tarde para você, para quem nos acompanha por aqui na rodovia Raposo Tavares em Sorocaba, um movimento bem tranquilo. O cenário deve ser bem diferente a partir das quatro da tarde, então o motorista que vai passar pelas rodovias aqui da região devem tentar evitar estes horários de maior fluxo se for possível. Então a partir das quatro da tarde até as oito da noite deve ser o horário com maior movimento hoje nas rodovias aqui da região. Só no sistema Anhanguera Bandeirantes devem passar um milhão de veículos durante toda a operação de carnaval, que começou hoje e vai até terça-feira, dia 13. Isso contando a entrada e saída à capital, então muita gente trafegando, né? No corredor Dom Pedro também mais de 900 mil veículos devem passar por ali, então também tráfego intenso durante o carnaval. O que o motorista deve fazer? Tentar evitar nesses horários de maior fluxo de hoje, amanhã de manhã até uma da tarde e depois no retorno para casa, que é na terça-feira, dia 13, a partir das quatro da tarde até as oito, dez da noite. O motorista também deve ter alguns cuidados para evitar acidentes e também para ter uma viagem mais segura, né? Os cuidados com veículos, lógico, dando aquela verificada antes de seguir viagem e também durante o trajeto obedecer as sinalizações de trânsito, também evitar, né, ali, ficar muito perto de outros veículos, então manter uma distância segura, respeitar as sinalizações e, lógico, não misturar bebida com o volante, porque isso pode ser, sim, um perigo ainda maior, Júlia. Com certeza, a gente tem que tomar muito cuidado para garantir a diversão nesse ferado que é tão gostoso. Ferado não, perdão, nesse final de semana de carnaval.